Música Bem vindos ao Machucado para a Especial No programa de hoje eu vou falar sobre o Venom mais uma vez Quem acompanha o canal sabe que eu gostei do Venom, do agente Venom Quando era o Flash Thompson com o Simbionte Depois que ele foi substituído por outros personagens Até voltar ao hospedeiro ser o Ed Brock Eu não gostei de nenhuma dessas fases Embora a gente está gravando lá no AracnoFan Falando sobre cada arco do personagem Mas enfim, eu não gosto do Ed Brock como o Venom Não gosto dessas novas histórias do Venom Mas aí eu estava passando na banca E saiu esses dois crossovers O Corporação Venom que tem histórias junto com o Homem-Aranha Que eu venho acompanhando E o Peçonha X com os ex-novinhos Aquele grupo de X-Men que veio do passado E acabei não resistindo e comprando as duas revistas Quando eu chego no final do Peçonha X Eu descubro que é só uma introdução Praticamente Para uma minissérie que é o Venomizados Que eu tinha ignorado completamente Assim como eu ignorei o Venom-Verse Mas enfim, no fim, acabei comprando tudo isso E lendo Para fazer um vídeo Tudo numa coisa só Vamos começar com Corporação Venom Aqui a gente tem edições A Maze e Spider-Maze 792, 793 Venom 159 a 161 E a Corporação Venom Omega e Alpha Iniciando e terminando a saga Toda a Corporação Venom Como Venomizados e Peçonha X Basicamente a gente vai ter Pessoas caçando simbiontes Aqui na Terra e o resto Mais para o Universo Em Corporação A gente começa Com essa personagem Amiga do Flash Thompson Que tem um simbionte É a maníaca Ela também tem poderes demoníacos De fogo demoníaco Começa com ela sendo atacada E tendo seu simbionte roubado Inicialmente pensei até que ela tinha sido morta Mas no fim Não foi bem o que aconteceu Quem rouba o simbionte É aquele Aquele carinha que ficou com o Venom Durante Seis edições Logo que saiu do Flash Thompson E foi Antes de voltar para o Ed Brock Que é o Lee Price Eu detesto esse personagem Mas ele funciona como vilão E aqui Ele rouba o simbionte Da maníaca Se transforma num vilão Chamado maníaco E usa um poder Que é tipo Guspir na cara das pessoas Guspir uma parte do simbionte Na cara das pessoas E assim Dominar eles E Fazer o próprio A própria gangue Aproveitando dos seus poderes E tal Isso é um poder meio que limitado Mas limitado Numa limitação Não Não específica Na história Bem por alto Que a gente descobre Que ele não consegue Dominar a mente das pessoas Indefinidamente Outra coisa que esse simbionte Que ele guspe Nas pessoas Faz É que As pessoas Que foram dominadas Uma vez Se elas conseguirem Se livrar do simbionte Elas não podem Mais Ter a mente Controlada E aqui Durante essa fase Da corporação Venom A gente vê O Homem-Aranha Tendo contato Mais uma vez Com o simbionte Ele sempre Considera o simbionte Como o pior inimigo Do mundo Afinal ele teve Um histórico Por causa disso Mas é na fase Corporação Venom Que ele percebe Que O simbionte Na verdade É realmente Uma raça alienígena Senciente Ele não é Mal por definição O Flash Thompson Teve todo um trabalho Para purificar O Venom Que a gente conhece E transformar Esse personagem Num personagem Menos comedor De cabeças Que Depois que veio Voltou para a terra E passou pelo Lee Price Ele teve problemas Psicológicos graves E agora O Eddie Brock Precisa tomar um remédio Frequente Para não Deixar o O Clintar A raça Clintar O simbionte Se transformar Em uma pessoa Completamente violenta Bem Nessa situação Aparece o agente Venom De novo O Flash Thompson Querendo pegar O Venom De volta Para ele Tem uma briga Meio que um Triângulo amoroso Mas a Alchemax Que está fazendo O soro Que cura Ou pelo menos Que evita Que o Venom Se transforme Numa máquina Assassina Ele produz Artificialmente O agente Anti-Venom E essa Esse tonel De anti-Venom Que cai No Flash Thompson Acaba transformando Ele num novo Personagem Num novo Velho personagem Vai retomar Aquela ideia De um Venom Que cura De um simbionte Que cura E que pode Inclusive matar Outros simbiontes Aqui na capa de trás Tem uma cena Bastante representativa Disso E aí É basicamente Esses três personagens Junto com alguns outros Inclusive a Gata Negra Vão se juntar Para evitar Que o Lee Price Domine O crime de Nova York Evitar que ele Prolifere Mais simbiontes E Inclusive matar Esse simbionte Modificado Pelo Lee Price Esse momento Cronológico Também De Amazing Spider-Man Como eu disse Essas edições 792 793 É o momento Que o Dan Slott Ele já está se despedindo Do personagem Que ele Vai se despedir Na edição Número 800 801 Que já Subiu um vídeo No canal Falando sobre isso E nesse processo É quando ele vai Entregar de volta A Gata Negra Não Na ladra Super amiga Do Do Homem-Aranha Mas pelo menos Tirar aquela sede De sangue Que a da Gata Negra Teve durante A pós A pós fase Do Homem-Aranha Superior Então De certa forma O Dan Slott Começa A reorganizar Toda a bagunça Que ele tinha Que ele tinha feito Durante Todos esses Todos esses anos A frente do personagem Dos personagens secundários Nessa história Também a gente vê Que o personagem principal No fim É o Flash Thompson O Ed Brock tem um papel Bastante importante Mas eu acho que o Flash Thompson É o principal Personagem da saga Corporação Venom Com essa Esse restabelecimento Do Da situação de herói Que o Flash Thompson Sempre quis ter Dessa Ele sempre admirou O Homem-Aranha Agora trabalhando Junto com Com o Homem-Aranha Sem saber Que ele é o Peter Parker Eu gostei até Dessa história Aqui Os roteiros Como é Amazing Spider-Man E as histórias Do Do Venom Da mensal do Venom A gente tem O Mike Costa E o Dan Slott Dividindo O roteiro E o Ryan Stegman Com Gerardo Sandoval Dividindo a arte Que é uma arte Também que ficou Ficou Ok Ficou bem Serviu A história Inclusive aqui A gente tem Um O Lee Price Reunindo Todos os Simbiontes Que ele tinha Disseminado Aí ele se transforma Num grande ser Simbiótico De 20 metros De altura É bem É bem divertido A história E aí a gente vai Pra saga Pessoa em Axis Pro crossover Que tem as edições X-Men Blue Anual número 1 Venom 162 163 E X-Men Blue 21 e 22 Aqui o roteiro É todo do Culembum E a arte São de várias pessoas Tem o Edgar Delgado O Salazar O Jacopo Camani Então a arte Varia Bastante A história Começa Com caçadores De simbiontes Na verdade Um cara Que caça simbiontes No próprio Planeta Clintar E depois Modifica eles E vende eles Pro mercado negro Do multiverso Ou do universo Não do multiverso E um dos clientes Desse caçador De simbiontes São caçadores De recompensa Que compram Os simbiontes Pra enfrentar Os piratas siderais E o início da história São os piratas siderais Sendo sequestrados Enquanto o pai Do ciclope Tá conversando Com o pai Via um link Interuniversal E aí o ciclope Junto com os ex-novinhos Esse grupo de X-Men Ele se reúne Sequestra o Venom Com a ajuda Do próprio simbionte O simbionte E o Ed Brock Eles tem uma Uma disputa Nessa situação Mas os Os X-Men E o Venom Vão Até o espaço Pra enfrentar Pra tentar Recuperar Os Piratas siderais E é nesse Nessa viagem Ao espaço Que o Venom Descobre Que uma Raça alienígena São Caçadores Caçadores De simbiontes Mais uma vez Mas que usam Os simbiontes Como um Vetor de infestação Da De uma outra Inteligência Alienígena Chamada de Colmeia Que são Os Peçonhentos Esses peçonhentos Eles foram Eles nasceram Naquela saga Venom-verso Que São basicamente Dominador Eles Dominam Várias Dimensões Através Desse vetor Simbiótico Que eles Reencontram O Venom Reencontra Os peçonhentos E é um grupo Um tanto Quanto Perigoso E que Teoricamente Na saga Venom-verso Tinha sido Tinha sido Eliminado Mas Através Desse Do aparecimento Dessa Dessa Comeia Que a gente vai ter A saga Venomizados Né Essa minissérie Que não interfere em nada Na cronologia Da Marvel Mas que envolve Todos os personagens Todos os heróis Da saga Da Da editora A história Começa Com Uma infestação Uma infestação Em duas escalas Em duas ondas A primeira São vários personagens Vários heróis E vilões Sendo atacados E recebendo Simbiontes Num primeiro momento Eles acham estranho Porque eles estão se transformando Em personagens mais fortes Mas em um segundo momento Os As peçonhas São Enviadas Para atacar Os personagens Simbióticos E assim Serem Completamente Dominados A história vai se desenvolver Sem Sem uma esperança De resolução Até a quinta edição Até o final dela Quando De repente Se descobre Como reverter O agente antivenom Tem um papel nisso Mas no fim Ele não consegue Nem salvar o simbionte Nem salvar O hospedeiro Ele Transforma tudo Numa gosma preta E inerte Então O Venom Não estava querendo Usar o Otvenom Como Como resposta A A essa infestação A essa Invasão alienígena Mas eles conseguem reverter De uma outra forma Justamente com Os X-Men Os X-Novinhos Que interferem Na Que são personagens Dentre os personagens principais Da história É uma continuação Realmente direta Do Peçonha X Bem Não sei Eu Achei legal A corporação Corporação Venom Achei interessante A interação O crossover Dos X-Men Com a Com o Venom Não que ele seja Alguma coisa Eu acho que É interessante Para quem Gosta do personagem Está acompanhando O Venom Mas ele Não interfere Em nada Cronologicamente Para ninguém Então Quem não Acompanha Pode ignorar Completamente Mas a saga Venomizados Que poderia ter E no mesmo Ritmo Ela Ela é Roteirizada Pelo Culembum Ela tem um início E um desenvolvimento Interessante Que Cria aquele medo De que Pode dar merda Mesmo no final Pode Os personagens Estão sofrendo Estão Passando Por um perigo Real O problema É que o final A resolução Definitiva Ela foi De repente Foi um deus Ex-machina Total Parece que o Culembum Não sabia mais Como resolver A situação Que ele tinha colocado E as coisas Acontecem de repente Então A Venomizados É a mais fraca De todas Embora ela tenha Um desenvolvimento legal Eu acho que o final Acaba estragando A história E É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto No Facebook Assinem o Arroba Presto Gaudio No Instagram Que eu falo sobre filmes Séries E algum evento Eventual Que eu participe E comentem Se vocês acompanham Não acompanham Vê Não gostaram Não gostaram Da história Se quiserem Se não acompanham Querem ler um pouco Do personagem Acho que dá pra comprar Sossegado Uma coisa ou outra Que vocês vão Não saber O que está acontecendo Mas nada Que interfira na história E É o que eu disse É Pra ler Pra ler O Corporação Venom Dá pra ler ela inteira De boa Parar por ela Pra ler O Peçonha X Você fica com aquela sensação Que falta alguma coisa E realmente falta A história Vai continuar Envenomizados Que Termina de uma forma Bem Bem fraquinha Bem ruim A história já não é Grande coisa Mas ela termina De medíocre Ela dá uma caída Uma caída considerável Isso não é nada bom Mas enfim Comenta aqui A gente conversa Comentários Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos